Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz do Centro Educacional de Paula e estamos no curso de Química em aula virtual, pois segundo os decretos que vêm sendo revogados cada vez mais no Distrito Federal em razão da doença COVID-19 e por causa do vírus SARS-CoV-2, as aulas presenciais foram suspensas por tempo indeterminado. A gente não sabe quanto tempo vai durar, não quanto tempo vão durar essas suspensões. Então, por causa disso, o Centro Educacional de Paula está disponibilizando essas aulas virtuais para que nossos alunos não fiquem prejudicados, para que a gente não perca esse tempo que é precioso e assim a gente consiga estudar de casa. Então, nós vamos estudar agora a unidade 1 do segundo ano de Química, que essa unidade vai estudar basicamente os ácidos. Esse vídeo, eu acho que ele não vai ficar tão longo, ele vai ser curto, porque os ácidos não são tão difíceis de entender. A primeira coisa que a gente precisa lembrar para estudar os ácidos são o que são átomos, o que são moléculas e substâncias químicas. Basicamente isso. Tendo em base todo esse conhecimento, que é do primeiro ano, vamos começar o conteúdo da unidade 1 do segundo ano de Química. O que são ácidos? Ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam e produzem um íon hidrônio, que é H3O+, ou simplesmente H+, como o único cátion. Essa teoria foi proposta em 1887 por Arrhenius, que era um químico suérico e se baseava na condutividade elétrica dos íons em solução. Essas substâncias possuem as características abaixo. Primeiro, ácidos são compostos e em soluções aquosas eles se ionizam. O que é ionizar? Eles adquirem uma carga, ou seja, eles vão ter uma carga. Ou eles vão ser positivo ou negativo. No caso da carga mais, significa que ele perdeu um elétron, ou seja, ele virou uma carga positiva. Eles produzem íons positivos. O ácido tem uma tendência a gerar íons positivos, ou seja, ele tem tendência a gerar átomos ou até moléculas. Eles podem produzir até a molécula, por exemplo, o hidrônio, que é H3O+. Ou simplesmente o átomo de hidrogênio positivo, como o único cátion. Ok, vamos ver as características. Foram soluções condutoras de eletricidade. Formam soluções condutoras de eletricidade. Pois ao se ionizarem, liberam íons responsáveis por esse processo. Ou seja, a ácido são condutoras de eletricidade, porque eles estão positivos, então eles têm a tendência de, eles conseguem, eles têm um espaço que eles conseguem conduzir a eletricidade, conduzir os elétrons. Muda a coloração de certas substâncias, no caso de indicadores. O que são indicadores? Os indicadores, eles são, eles são coisas que, são produtos químicos, que quando misturados com substâncias ácidas, eles alteram a cor deles, as cores deles ficam diferentes. Mas pra gente, a gente vai ver algumas, né? Possuem sabor azedo, como é o caso do vinagre, devido ao ácido acético presente. Olha, nem sempre produz sabor azedo, né? Segundo ele, produzia, mas nem todo ácido produz sabor azedo, como por exemplo, o ácido ascórbico, que a gente compra na farmácia pra tomar, que é aquela nossa famosa vitamina C. Na verdade, não é um sabor azedo que ele tem, é um sabor cítrico. Pra definir a concentração de íons H+, em solução, foi criada a escala de pH, né? Que é o potencial de hidrogênio. Sigo usada para o potencial hidrogênio, 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 hidrog for igual a 7, essa substância é considerada neutra. Qual substância que a gente tem na natureza que ela tem um pH igual a 7? A água. A água tem pH igual a 7, ela é neutra. Bom, se o pH for menor que 7, as substâncias são básicas. Professor, substâncias básicas significam, então, que ela não tem acidez. É, significa que ela não tem acidez. Mas essas substâncias básicas podem ser até tão perigosas como as substâncias ácidas, porque as substâncias básicas, elas são exatamente os opostos às substâncias ácidas. A gente vai ver isso quando chegar na unidade 2. Esses valores são encontrados através de cálculos matemáticos a partir da fórmula de pH, que é igual a menos o logaritmo do H+. A gente não vai calcular isso porque isso não é tão importante para a gente. A gente vai ter, a gente vai usar os indicadores. Alguns indicadores são utilizados, como foi falado lá, alguns indicadores são utilizados para constatar se a substância é ácida ou não através de sua coloração, o que muda devido ao potencial hidrogênio da solução. E os mais conhecidos utilizados são solução de finoftaleína, a finoftaleína 1%, a gente consegue encontrar ela na casa de química. Quando um ácido é jogado na solução de finoftaleína, quanto mais ácido tiver a solução. Você só precisa colocar uma gota, não precisa colocar mais que isso, mas quanto mais ácido for a solução, quanto mais ácido ela for, mais rosa aquele composto vai ficando, aquele ácido vai ficando, porque a finoftaleína ela reage e vai deixando aquele ácido cada vez mais rosa. Então quanto mais forte for aquele rosa, mais ácido está a solução. Também tem o papel de tornação, que é o papel que você coloca, que você vai colocando dentro e ele vai variando a sua cor. Dependendo da cor, por exemplo, eu acho que se ele for puxando para o azul, a solução está básica. Mas se ele for puxando para o rosa até chegar ao vermelho, ele está ácido. E papel indicador universal. Também tem outros, né, que tem o... Tem outros indicadores. Também tem o suco de repolho roxo, que você pega o repolho roxo, bate aquilo no liquidificador, coloca na geladeira por mais ou menos um dia, depois tira e coa. Aquilo fede, fede muito. Eu usei uma vez na vida para nunca mais. Eu tive que lavar minha roupa por uma semana para ver se tirava aquele cheiro, que não saia jeito nenhum. Enfim... É... Ele também produz os... Quanto mais ácido está a solução, ele altera a cor. Se a solução estiver básica, a cor também é outra. Ácidos, eles podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênio ionizável. Ou seja, tem monoácidos, diácidos, triácidos, né? Ou seja, quanto mais hidrogênios, mais forte é. A presença ou não do elemento hidrogênio, né? Que tem os hidrácidos ou os oxiácidos. E por fim, de acordo com a força dele, né? A sua fórmula é formada por uma parte positiva, que é sempre o H+, seguida de... Ou seja, que é sempre um hidrogênio positivo, um hidrogênio que perdeu um elétron, seguida de um grupamento ou átomo de carga negativa, sendo então a fórmula geral Hxa. Ou seja, Hx é a quantidade de hidrogênio que tem e A é um elemento qualquer, como por exemplo, esse ácido sulfúrico aí, ó. Que tá o desenho dele aí, H2SO4. Ou seja, no caso ele tem H2 e A, no caso entrou como SO4. que ele tem 4 oxigênios, 2 hidrogênios e 1 enxofre. Onde o número de hidrogênios varia de tal modo que a soma das cargas da molécula seja igual a 0. Ou seja, se eu pegar essa molécula aí, a carga dela, a carga iônica dela, vai ter uma carga iônica igual a 0. Por quê? Porque ela tem que ser neutra, né? A molécula tem que ser neutra. Toda molécula tem que ser neutra. Confira abaixo os principais ácidos. Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, como eu já falei, né? Que é o H2SO4. Também existe o ácido sulfuroso, que é o H2SO2. Não é. HSO2. É o ácido sulfuroso. Ele é um dos compostos mais importantes da classe, dos ácidos, sim, ele é. E ele é utilizado muito na produção de superfosfatos, que são fertilizantes agrícolas. Ele também é utilizado na limpeza de ligas metálicas e metais, né? Ele ajuda a tirar aquela oxidação, a tirar a ferrugem. Ele também é usado nas refinarias de petróleo, na produção de plásticos, ele também é usado. Ele é usado em bateria de automóveis. Ou seja, aquela solução de bateria, que tem na bateria do seu carro, se você tiver um carro, não tem nas baterias de carro, ela é ácido sulfúrico. Mas nem toda bateria, nem toda pilha é composta com essa solução de bateria e não. Existem as baterias alcalinas. Elas não são feitas de ácidos, ela não é feita com ácido sulfúrico. Ela é feita com metais que têm uma tendência mais básica do que ácida. Isso é importante. Por ser o produto químico mais usado na indústria, podemos medir o desenvolvimento industrial de um país de acordo com a taxa de consumo de ácido sulfúrico. O problema do ácido sulfúrico é justamente a formação das chuvas ácidas. Geralmente, países muito desenvolvidos, países muito industrializados, tem uma tendência muito grande a gerar chuvas ácidas. A gente também tem um ácido clorídrico. A fórmula noicular do ácido clorídrico é HCl. HCl, ou seja, ele tem um átomo de hidrogênio e um de cloro. Ele é um ácido muito utilizado na indústria alimentícia, na produção de tintas. E ele também é encontrado dentro do suco gástrico. Ele é um ácido produzido pelo nosso estômago para auxiliar o processo de digestão. O ácido muriático é um ácido clorídrico na forma impura, ou seja, ele é ácido clorídrico mais alguma coisa, mais um outro ácido lá. E ele é utilizado na limpeza de pisos, por exemplo. Também tem um ácido nítrico. O ácido nítrico tem a fórmula HNO3. Uma molécula de hidrogênio, uma de nitrogênio e três de oxigênio. E ele é um ácido derivado da amônia. E ele tem diversas aplicações. Dentre eles, ele tem a produção de fertilizantes, produção de explosivos e até produção de medicamentos. Então, A gente tem alguns outros ácidos que também são importantes, como, por exemplo, o ácido ascórbico. O que é o ácido ascórbico? A nossa vitamina C de cada dia. Nesse tempo de crise, nesse tempo de que todo mundo está com a imunidade baixa, muita gente está comprando esse ácido ascórbico, essa vitamina C da farmácia. Tanto que eu comprava de R$7,00 as três caixinhas de ácido. E agora que eu fui na farmácia esses dias, perto da minha casa, essa vitamina C, as três unidades, está quase R$40,00. São mais baratas. Então, eu falei, não vou comprar. Prefiro comprar laranjas. Também tem outro ácido, é o ácido acéptico. O ácido acéptico, ele pode ser encontrado dentro do vinagre. A gente usa bastante o vinagre, tanto na comida, como na limpeza de casa. Tem gente que usa vinagre para limpar a casa, lavar roupa. Então, existem muitos outros ácidos que são importantes também, que a gente usa no nosso dia a dia. Voltando. Aqui tem alguns exemplos de nomes de ácido. Ácido muriático. E a aplicação desse ácido, que é a limpeza doméstica de peças metálicas, que é a decapagem. Tem o ácido fosfórico, que ele é usado como acidulante em refrigerantes, balas, como a de mascata. E mais um ácido que a gente usa na indústria alimentícia. O ácido sulfúrico, que é um desidratante, ou ele também pode ser usado em solução de bateria. Tem o ácido nítrico, que ele é usado na indústria de explosivos, corantes, farmácias e etc. Aqui embaixo tem uma ressalva, um resumo sobre o que é um ácido. É todo o composto molecular que em solução aquosa sofre ionização. Liberando, que no caso ele sofre ionização, aí ele libera a formação de íons. Ou seja, todo o ácido em solução aquosa libera a formação de íons, o que é uma solução aquosa. É em solução líquida, geralmente misturado com água. Então, pessoal, considerações importantes. Na fórmula estrutural dos ácidos, as ligações químicas são covalentes. Ou seja, as ligações químicas têm um compartilhamento de elétrons. ou seja, tem um elétron que ele é dividido entre os dois átomos do determinado, entre os átomos do determinado composto, da determinada substância, naquela molécula, né? Ou seja, não há íons. Ou seja, não tem a formação de íons. Ou seja, não tem, não é uma ligação iônica, não é uma ligação onde um átomo tem a tendência de roubar elétron do outro. Mas quando dissolvemos as substâncias em água, os íons são formados. Ou seja, quando a gente dissolve a substância na água, essa ligação, ou a ligação, ela rouba o elétron do hidrogênio e manda o hidrogênio para longe. Ou rouba o elétron do hidrônio, né? E manda o hidrônio para longe. E assim, íons são formados. Por isso, a solução aquosa de ácido conduz corrente elétrica, né? Que é chamada de eletróito. Bom, quando o H⁺ é liberado, ele se liga a uma molécula de água formando, portanto, o H₃O⁺. Portanto, numa solução ácida, não temos H⁺, e sim H₃O⁺. Na verdade, numa solução ácida, a gente tem o H⁺ sim. Nem todo o hidrogênio se liga à molécula de água, né? Mas, como nos livros é comum a representação, essas soluções apenas se dizem em H⁺. Vamos ficar no H⁺. Vamos esquecer o H₃O⁺. O H⁺ é uma maneira cômoda de representar o H₃O⁺. Por que eu estou falando para a gente ficar no H⁺? Porque nem sempre a gente dissolve isso em água. Às vezes, a gente dissolve um ácido em outro ácido. Às vezes, a gente pega um ácido e mistura com outro ácido. Ou pega um ácido e mistura com outra base. Aí fica naquela ligação. Nem sempre é água. Às vezes, são outros líquidos. Portanto, vamos ficar no H⁺. A ionização que mostramos como exemplo, né? Tem essa ionização aí que é o hidrogênio e um átomo qualquer e uma molécula qualquer. Isso aí a gente vai chamar de H. Na presença de água, né? Vai virar o H⁺, ele vai para um lado e o cátion, né? O ânion vai para um lado e o cátion vai para o outro. E assim fica corretamente representado por HA, né? Mais H₂O, o hidrogênio, né? Mais qualquer outro composto aí, ácido que se transforma no ácido. Mais a água, vira H₃O+, mais A⁻, né? Que é no caso o descomposto negativo, que é o ânion. Vamos considerar. As duas são consideradas corretas. A ionização acontece em etapas, onde em cada etapa ocorre a liberação de um H⁺, ou seja, né? A formação de H₃O+. Bom, o que que acontece? Na realidade, quando a gente mistura um ácido com água, na realidade, quando a gente mistura um ácido com água, essa água, de certa forma, ela vai agir como base. O que é uma base? A base é exatamente o oposto do ácido. Enquanto o ácido, ele libera um hidrogênio, um hidrogênio positivo, a base, ela libera um HO negativo, um hidróxido negativo. O que que é um hidróxido, professor? O que que é uma base? Um hidróxido é a capacidade que uma molécula tem de se estabilizar pegando um próton, ou seja, doando elétrons. O ácido, ele quer receber elétrons. O próton, o ácido, ele quer receber elétrons. A base, ela quer doar elétrons. Professor, fala um exemplo de uma base pra gente. A gente tem o hidróxido de sódio. Ele é uma base. Ele também é conhecido popularmente como soda cáustica. A soda cáustica, ela é uma base, ela é uma excelente base. A gente também tem o bicarbonato de sódio. Ele também é uma base, a gente usa bastante. São exemplos de base. Eles têm tendência a doar elétrons. Ou seja, no caso de quando a gente mistura um ácido mais água, vai virar, ele vai separar o oxigênio da água, por exemplo, o ácido clorídrico. Ele vai separar o hidrogênio do cloro. e do outro lado a água vai separar uma molécula de hidrogênio de uma molécula do hidróxido, que vai ser do H ao menos. Aí assim vai virar a água mais o ácido clorídrico. Algumas vezes um ácido misturado com água vai liberar gás, vai liberar um gás, você vai ver que vai fervilhar. Então, esse composto aqui, do jeito que está no livro, esses slides, eles foram tirados do livro, eles não estão tão certinhos assim. Eles têm esses pequenos erros. Então, por isso que a gente não vai considerar o H3O+, a gente vai considerar sempre o H+. Um exemplo aqui, o ácido clorídrico, HCl, em solução aquosa. O hidrogênio, olha aí, ele vai para um lado, ionizável, ele perdeu o elétron dele, o próton dele foi lá para o outro lado, enquanto o cloro vai para o outro. O ácido carbônico, H2CO3, tem dois oxigênios que são ionizáveis, então ele é um ácido um pouco mais forte. Em solução aquosa, ele vai perder um hidrogênio, passando por uma transformação, ele perde um hidrogênio e passando por outra transformação, ele perde outro hidrogênio. Ok? Essa ligação aí embaixo está errada porque era para ele perder os dois hidrogênios dele, não era para nessa segunda de baixo, nessa reação de baixo o que está acontecendo, era para ser só CO2-3. CO3-2, entendeu? Está escrito aqui, nunca se esqueça, quando aparecer H+, na verdade, é o H3O+. Não, não, na verdade, sempre se esqueça do H3O+, é sempre H+, por favor. Hidrácidos, né? É um ácido, né? Com o nome do elemento mais hídrico, né? Ou seja, eles são ácidos não oxigenados, né? O que a gente tem? A gente tem o ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido florídrico, ácido cianídrico, né? Está percebendo que todos esses ácidos não têm oxigênio. E a gente também tem os oxiácidos, que são os ácidos que apresentam, que a grande maioria apresentam oxigênio. A gente tem um caminho para a nomenclatura desses ácidos, e agora a gente vai falar sobre eles. Bom, a gente tem o ácido clórico, a gente tem o ácido sulfúrico, a gente tem o ácido fosfórico, a gente tem o ácido bórico, ácido carbônico, ácido nítrico. E a gente também pode ter o ácido borídrico, ácido, no caso, as terminações aqui, o ícogrico, ela vai continuar. Por exemplo, boro, iodo, no caso do enxofre, SE, acho que é selênio, não tenho ideia. P, P é fósforo, A, S, A, S, Ah, eu não lembro, eu sei que a gente tem até um chumbo aqui. Boro, carbono, nitrogênio, enfim. A gente tem algumas terminações, elas sempre vão terminar com ICO, quando ele tem o oxigênio. Primeira regra, um ácido padrão com um átomo de oxigênio a menos, ou seja, é ácido com elemento central uso, ou seja, ao invés de H2SO4, a gente tem H2SO3, que ao invés de ele ser sulfúrico, igual ele é H2SO4, ele vai virar o ácido sulfuroso. ele é mais perigoso do que o ácido sulfúrico, ele raje melhor. A gente também tem a segunda regra, que é o ácido com dois átomos de oxigênio a menos. A gente vai ter HIPO, mais o elemento central. A gente tem o ácido hipofosforoso, que o padrão dele seria o ácido, seria o ácido padrão para o fósforo, que é o ácido fosfórico, H3PO4. A gente tem a terceira regra, que é um padrão com um átomo de oxigênio a mais, que vai ser ácido per, mais o elemento central, mais ICO, ou seja, per clore, cloro, no caso, do cloro, ICO, ácido perclórico, que seria um ácido padrão para o cloro, que seria um ácido cloro, ácido cloroso. Enfim, tem um ácido que tem orto também, que são prefixos que não alteram a formação do ácido, apenas indica que é possível retirar a água dele, que tem o ácido ortofosfórico, que é o ácido fosfórico, que dá para tirar a água dele, que dá para tirar a água dele, fica H... 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 PO2, que também tem os ácidos médicos. Bom, a gente terminou a nossa aula sobre ácidos, talvez tenha complicado um pouquinho, aqui tem alguns exercícios, eu não vou responder esses exercícios agora, depois eu faço algumas videoaulas, só respondendo os exercícios dos capítulos que a gente estudar, e bem, eu vou deixar meu contato, bem, eu vou deixar meu contato para vocês, meu e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas através do e-mail, e aqui também tem o meu número de WhatsApp, que eu atendo os estudantes, né, meu e-mail é prof.luicn, arroba gmail.com, e o meu WhatsApp é 61, né, daquilo do Instituto Federal, 996389825, eu estou... nem sempre eu estou com o meu celular, mas sempre que eu pego ele, eu respondo todo mundo, então, eu respondo vocês, quando eu pegar meu celular, eu tento tirar dúvidas, e até se vocês quiserem fazer videochamadas com aulas para tirar dúvidas, a gente marca um horário, e eu faço essas aulas com vocês. Então, até mais, pessoal, a próxima aula já vai estar na unidade 2, que vai ser o assunto com temas bases. e aí Obrigado.